É que hoje eu tô contando um vento Se soma a dedeira e o cordão Vale um apartamento E pra zoião é só lamento As que nem dava atenção Hoje em prola pra eu jogar dentro Se a criança joga na cara Se ela é treinada, minha mente é blindada Pus a dona no cifrão Aonde cê estava quando eu precisava Pode encostar, mas se falar de amor é tchau Vou te comer e logo após te bloquear Se ele é bobeu, ciente que nós é vagabundo Calma bebê, vai ter piru pra todo mundo Pode encostar, mas se falar de amor é tchau Vou te comer e logo após te bloquear Se ele é bobeu, ciente que nós é vagabundo Calma bebê, vai ter piru pra todo mundo Pode encostar, mas se falar de amor é tchau É que hoje eu tô contando um vento Se soma a dedeira e o cordão vale um apartamento E pra zoião é só lamento As que nem dava atenção Hoje implora pra eu jogar dentro Se ela é treinada, minha mente é blindada Pus a dona no cifrão Aonde cê estava quando eu precisava Pode encostar, mas se falar de amor é tchau Vou te comer e logo após te bloquear Se envolveu, se ente que nós é vagabundo Calma bebê, vai ter piru pra todo mundo Pode encostar, mas se falar de amor é tchau Vou te comer e logo após te bloquear Se envolveu, se ente que nós é vagabundo Calma bebê, vai ter piru pra todo mundo Pode encostar, mas se falar de amor é tchau Vou te comer e logo após te bloquear Diretamente é, restante lá pra cá É o Cotinho Então pega a visão